É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsomi Games e pessoal, acabou de sair a lista oficial dos jogos da PS Plus de julho de 2021. E realmente estava certa ali aquele rumor do A Plague Tale Innocence para a Playstation 5. Um jogo aí que muita gente queria que viesse também para a PS4, eu particularmente acho que deveria vir realmente PS4 e PS5, mas foi confirmado só para a Playstation 5, eu estou aqui no Twitter oficial do Playstation americano. O segundo game seria o Call of Duty Black Ups 4, um jogo aí de bastante fama, Call of Duty muita gente já conhece, de repente vai ser uma boa aí, para quem curte, eu não sou muito fã desse estilo de jogo, aliás, vem Call of Duty em quase todo mês agora, né? Veio quase todos os Call of Duty, veio o WW2, veio o Modern Warface também, então eles têm dado bastante Call of Duty na lista da PlayStation. E o Battlegrounds 2K, né? Eu não conheço esse jogo aqui, vou até dar uma pesquisada, pois é um jogo que para mim é novidade. Eles vão estar disponíveis a partir do dia 6 de julho até o dia 2 de agosto. Lembrando que eu vou trazer lá na aba Comunidade, um debate aí o que você achou dessa lista da Plus, mas a gente já pode começar aqui nos comentários também. Lembrando, se você gostou da lista, cara, a lista não é feita por mim, então se você não gostou, o dislike é lá no site da Sony, ok? Eu particularmente achei uma lista mediana, o Aplague Tale é muito bom, mas infelizmente só para a Playstation 5 foi uma pena. O que você achou aí da lista, deixa aí nos comentários, não esquece de deixar aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, é uma ótima hora para isso, aproveita e ativa o sininho para não ficar por fora de nenhuma notícia, gameplay, tanta coisa boa que eu trago aqui para vocês. Se quiser, compartilha aí o vídeo à vontade. Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês tudo de melhor sempre, aquele forte abraço. Valeu e fui, galera! Tchau, tchau, tchau!